E aí, o tour pela F-100. E aí, como ela tá aí, o painelzinho dela. Fulantinho, as laterais da porta eu tirei, né, que eu tô fazendo uns, uma funeca. Aí tem a caçambinha de lata, originalzinha. Tá cheio de lixo aí em cima, porque ficou jogado uns tempos aí. Tá coberto com uma loninha aqui atrás. Ó, aqui ó, a outra lateralzinha. Cheio de lixo. Tá morrendo aí, ó. Vem pegar, Nunu. Tá bom. Vamos lá.